Olá, bom dia! Corre, Amaral! Eita, bicho! Bom dia, você aí do outro lado, são 10 horas e 52 minutinhos. O que você está pegando aí, Caboclo Boçal? Você que está aí do outro lado, que está acompanhando o programa da comunidade, pode participar pelos telefones 3307-3951-3307-3952. São 10 horas e 52 minutos, estamos aqui no ar. Bom dia, Amaral! Muito bem, Marcinha, bom dia para você, bom dia a todos que estão ligados no nosso programa agora, o programa da comunidade. Vim aqui para dar um bom dia especial para o meu amigo Carlinhos. Havia algum tempo que a gente não conversava, né, meu amigo? Tá tudo bem com você? Tá, tá tudo bem. É? Então dê um bom dia para quem está em casa com aquela energia positiva que você costuma fazer aqui todos os dias. Vamos lá! Bom dia! Seja bem-vindo a mais um programa do Agora, com a participação de Amaral e Massa Lasmar, Seu Carlinhos... A apresentação do Seu Carlinhos... E vou e nós se mentem na direção, Cris Loureiro, na direção da TV, né, Ricardinho na operação do áudio. Mais alguma coisa? E a barba do Seu Carlinhos! Força da barba, eu gostaria que você mandasse um beijo bodozinho para todas as comunidades que nos assistem. Na força da barba! Você gostou da barba? Rapaz, mas está cada dia melhor, né? Está parecendo um comendador com esse negocinho branco que tem aqui, né? Você gostou da barba! Na força da barba! Beijo bodozinho, vamos lá! Vamos lá! Ah, esse é o Seu Carlinhos! Beijo bodozinho com fonte de pia, né? Você gostou, Marcelo Asmar? Adorei, Amaral! Ainda mais está a força da barba aí! Gostou da força da barba! É uma barba que está para criar força também! Oh, beleza! Bom dia especial para você que nos assiste aí do outro lado, nas comunidades, nos municípios que recebem o Sinal da TV em Tempo. Olha, vou dizer uma coisa para você, é sempre muito bom começar o programa agora, nesse ritmo. A semana não está terminando. Para a gente, a semana só está começando. Ainda que chegue na sexta-feira, a gente vai estar sempre com essa energia boa. Marcelo Asmar? Todos os dias, Amaral! Bom dia, Marcelo Asmar! Bom dia, Amaral! Bom dia de novo! Bom dia, Amaral! Como é que foi a viagem hoje? Tranquila, graças a Deus, tudo certo. A viagem, Amaral, Augusto, quando viaja de folga, ele trabalha, minha gente, tá? Ele ontem não foi de folga, foi trabalhar, mas ele estava de férias, trabalhou também. Qual parte que você puxou ali, não entendi ainda. Mas deixa pra lá, Amaral! Quando eu viajo de folga, trabalho, mas ontem ele não estava de férias porque as férias se acabaram. Não estava de folga, ele estava de trabalho. Aí quem está achando que ele estava voltando assim, meio bronzeadinho e tal, ele estava trabalhando, trabalhando duro lá em São Gabriel da Cachoeira. Nossa equipe foi até a região de fronteira, Marcelo Asmar, daqui a pouco nós vamos tocar nesse assunto, que é muito importante, que pouca gente conhece o trabalho realizado nessa área do Brasil. Vamos dizer assim, Amazônia brasileira hoje é um foco de interesses internacionais e no momento de defender a Amazônia, pouca gente se movimenta, viu? É uma ação pra poucos, na verdade. E que o Brasil está ali presente, mas que poderia estar muito melhor. E olha só, gente, você que está aí do outro lado pode ligar e participar conosco do programa pelo 3307-3951-3307-3952. Não sei o que ocorreu. Foi a base que eu mudei. Eu sinto uma diferença. Foi a base que eu mudei, a base. Tem algo diferente. Seria a queimadura na mão do ser humano? Pois é, ontem eu estava com um band-aid, hoje eu não consegui colocar band-aid. Isso aqui é 30 tons de cinza lá em casa, minha gente, ó, que soube a germão do fogão e aí deu de sangue mentira. Fazendo tapioca. Mas... Todo mundo reclama que o Robson fecheira. Mas a gente quando faz a tapioca tem que colocar a goma na frigideira. Não na mão, escapuliu um pouquinho, Amara, escapuliu. Aí o pessoal vai para outra aqui desesperada, porque todo mundo diz que eu só faço sanduíche para o próprio do meu marido e fui fazer uma tapioca. Quando eu fiz a tapioca, eu fritei essa parte da mão da frigideira. Nem deixa, mamãe, nem deixa, tá legal? Você que está aí do outro lado pode acompanhar com a gente na sua hora. Tá demais, não tá? Aí não satisfeita e queimem esse lado. Eu fui lá e queimei esse também. Esse é mais recente. Esse é mais recente, agora. Meu Deus do céu. Foi no outro dia. Imagina o ser humano na cozinha, né? Olha só. Vamos lá. O que importa é que a tapioca saiu? Eu joguei no prato assim de ser curta essa tapioca. O que é, diretor? O que é, diretor? O que é, diretor? Está chegando informação importante. Está certo. Essa eu vou ter que censurar. A casa caiu pra você, irmão. Só falou para ele. Depois tu me conta, tá bom? Tá bom. Vai lá, vai lá. Deixa pra... Não faz essa pausa, não. 10 horas e 56 minutos. Vamos acompanhar aqui os destaques do nosso agora impresso de hoje. Que destaca o que ontem nós trouxemos aqui no programa, que foi o Playboy. O Playboy do tráfico. Como ele mesmo se intitulava, estudante universitário que vendia drogas para os colegas da faculdade, inclusive usando o aplicativo WhatsApp, né? E a polícia acabou descobrindo, desvendou aí mais uma quadrilha de tráfico de drogas aí, foi preso. Muitos outros destaques também no nosso agora impresso aí, dessa quinta-feira, edição de número 1036, 50 centavos. E só o que te interessa, tudo que você precisa saber para ficar muito bem informado, você compra no agora impresso, que está em mais de 800 pontos de vendas, espalhados por toda a cidade. E você que quer participar da promoção Semanas Premiadas, está aqui o nosso cupom, com a pergunta se você pudesse, o que você faria para mudar, o que você mudaria no Brasil. Está aqui o nosso cuponzinho das Semanas Premiadas, que você que já está no Agen, já lançou aí no início da semana. Você que está aí do outro lado já pode participar, preenchendo o cuponzinho, colocando engurnas que estão aí em todos os terminais. Você que quer saber como participar, quer saber como participar, então dá uma olhada aí. Está de volta o maior show de prêmios da cidade. Promoção Semana Premiada. Para participar é muito fácil, basta retirar o cupom no Jornal Agora e responder a pergunta da semana. Deposite nas urnas que estão nos terminais de ônibus, quiosques do Plaza, Y-Shop e pontos de vendas autorizados. A resposta mais criativa ganha TV de LED, geladeira, ar-condicionado e no final da promoção uma moto zero quilômetro. Promoção Semana Premiada. Só no seu Jornal Agora. Viu aí como é que faz para participar? Agora a gente tem aí os prêmios, viu, Amaral? Tem a premiação, tem uma moto, ontem eu lembrei tanto de ti, Amaral. Ontem a nossa querida Tatiana Sobreira foi lá no Centro de Educação de Trânsito, lá da Ronda. Ah, verdade. Ela conseguiu atropelar um carro na moto simulada, preste atenção, ela estava no simulador, na moto, que faz simulação, e conseguiu atropelar um carro. Aí eu lembrei tanto de ti, Amaral, eu falei, Amaral Augusto, pensa em uma coisa que o Amaral não sabe. Não existe, ele sabe. Só para dizer para você, tá? 10h59, coloca os prêmios aí, você que está indo lá. Hoje a filosofia está altamente... Só eu estou entendendo, ninguém mais está entendendo. Olha só, minha gente, tem moto, olha essa moto show de bola para você parar de andar naquele busão, não tem mais busão para você que vai preencher o cupom do Semanas Premiadas. Tem uma super moto, espetaculosa, na cor vermelha, para você fazer pinta aí na cidade. Essa aí é a do Max, né? Já está ali, já... Do Max? É, a moto do Max. É, do Max. E esse Max, Amaral? A televisão ali. Ela já vem padronizada com o dono. Ah, entendi, Amaral. Não entendi nada, mas deixa... Televisão 39 polegadas, não são 40 polegadas, são 39 polegadas, viu? Um split também, um condicionador de ar split, uma geladeira também, zero quilômetro. Tudo selado ali com Semanas Premiadas, com os cartazezinhos ali, para você participar. E não se preocupa, está esperando o ônibus em um dos nossos terminais, já vai preenchendo o cupom e depositando na UNA, porque nós temos mais de 800 pontos de vendas espalhados por toda a cidade. E nos terminais, você além de comprar, além de ter os nossos pontos de vendas, você ainda deposita o cupom já preenchido, respondendo a frase, para concorrer a Semanas Premiadas. Lembrando que a partir da segunda-feira, a frase muda, e na semana que vem, a frase vai ser em relação, em homenagem aí às mulheres, então a gente vai esperar aí que a nossa linha aí, que a nossa gerente de marketing vai trazer para a gente uma frase bem legal, para você que quer homenagear as mulheres, porque dia 8, domingo, é o dia do ser mais espetacular da face da Terra. Entendeu? É dia 8, no domingo. É contigo, Amaral, vai lá. Já? Já, fala do portal. Pois é, dia 8, no domingo, o dia mais espetacular do ser da Terra. Isso. Melhor ser de toda a Terra. Você também vai ler e acompanhar informações no nosso portal, o portal Em Tempo, www.entempo.com.br. Você já sabe, sempre disponível, né, ao top de um clique no seu celular, tablet, computador pessoal, você encontra as principais informações aqui da capital do interior do Brasil e do mundo e ainda tem acesso a todas as reportagens exibidas no programa agora, aqui da TV Em Tempo, também no jornal Em Tempo, que vai ao ar todos os dias, a partir das 18h20, Marcia Lasmar. E tem também as edições digitais dos nossos jornais Amazonas Em Tempo e também do Agora Impresso, que você confere todas as edições anteriores. E tem a Rádio Web também. A gente toca logo tudo, abarca todos aí os veículos e você também pode... O que está tocando nesse momento aí na Rádio Web? Não sei, porque eu não estou com esse tipo de ligado aqui, cara. Eu pensei que você já ia acessar, olha, eu fiquei esperando. Mas o meu celular está bem ali, quer que eu acesse? Você vai sair, diretor, aí pelo nosso portal, a Rádio Web, ele não vai acessar. Sabe como é que é a dieta, irmão? Vamos fazer o seguinte. Vai, Mônica. Chama a vinheta aí, Cristiano Loureiro, 11 horas, 1 minutinho. Tem muito mais informação e comunidade para você na tela do Agora, em mais de 800 pontos de venda da cidade. Que sanduíche, meu Deus. Vamos fazer assim hoje o programa. Pode pôr uma salada. Então chama a vinheta, porque o Agora já está chamando. Coloca no ar aí. Começou. Homenagem a... 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 Legenda por Sônia Ruberti